O Gumbi era mais, salve o seu O Gumbi era mais O Gumbi era mais, o Gumbi era mais, olha a nossa barra Olha a beleza na nossa cadeira, salve o Gumbi Salve o seu O Gumbi era mais, prima foto pra seu Gumbi O Gumbi era mais, olha a nossa fia aí meu pai Queira a saída dele meu pai, alivia nosso terreiro meu pai Fica meu pai, fica Oh gumbi Berah ma, uê berah ma 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 Ogunja jurou bandeira no campo do Maitá Ogunja venceu de manda, vamos tudo estar avar Eu tava na minha banda, eu tava no meu bongar Eu tava lá na calunga, pra quem me mandou chamar Beramá, uê, beramá Beramá, uê, beramá Viscar! Beramá, uê, beramá Beramá, uê, beramá Ogunja jurou bandeira no campo do Maitá Ogunja venceu de manda, vamos tudo estar avar Ogunja venceu de manda, uê, beramá Beramá, uê, beramá Beramá, uê, beramá Segura nosso filho, meu irmão Alê, beramá Beramá, uê, beramá Ogunja venceu de manda, vamos tudo estar avar Viscar! Beramá, uê, beramá Beramá, uê, beramá Ogunja venceu de manda, uê, beramá Ogunja venceu de manda, uê, beramá Beramá Beramá